Já pegaram na frente, ó O amigo já fatiou aqui do lado Aqui o negócio é assim Primeiro é esse Bora, Rafinha Rafinha lançou aí agora, ó Veloce Tom da Nike Nilo, bota aí, faz aquela... Não atrapalha não, amigo É veloce, daqui é raridade, viu, gente Só pipa, muita pipa Ó, essa de cima é do Elin, tá? A amarela A... Porra, o que é que tá comendo? E aí, ó Ficou, toma, não Ah, o que é que eu parou, Rafinha? Ih, agora o bolo todo de mim Sai fora, sai fora Ah, o que é que eu tô fazendo? Gostei, gostei na lá É um tranco, hein? É mesmo, tu deu de merda, né? Aí, aí, você na direita, você na direita Eu acho Tom da Nike aí, ó Bonitão Ah, mano Ih, ele falou, hein, Rafinha É muita gente Joga lá, lá Vira aqui Vira aqui Uma raiazinha de cedo ali, vermelho e amarelo Tô achando ali é não, mesmo? Ih, errado Já foi, papai Isso, pô, amor Pode ir tudo, pode ir tudo, papia! Ai gente, nós vamos pra combate! Eitaí, tudo bom Júnior? Júnior voou? Júnior já colocou bastante. Nós vamos pra combate! Fala baixinho, tranquilo! Eu tenho um vencedor pra vocês! Valeu, pô! Manda a linha Júnior, melhor coisa! O vencedor tá fraco! Nossa! Eu tô só no ranking! Já cortou três, Júnior! Quatro! Ficou pesada, rapaziada! Nossa! Madeu que pô! calle Ferreira, louco! Tem que ser mais challenge, cancá! Tio! Minha senhora foi embery söyleyecer! Tirada! Detalhezinho, pai! Passar! 真 وت предлагando a linha Júnior. Cic�odão, Palecador na plantera outra entra na rua easminau abra, Porque às vezes pega aquela maresia, fica um pouquinho úmida e rasga, né? Sim. Olha o ideal aí, ó. Bibinha de plástico, ó. Fala pro céu, só tem tipo de seda, tá vendo? Só bibinha de seda mesmo. Acho que tem aqui, igual essa daqui que tá no alto aqui, é do Elinho, ó. Vai subir fácil. É. Doce agora, Júlio? Tá doce? Coisa de maluco. Bibinha embaixo já. Que que é isso? Tchau, garotinho! Tem não, Rafa? Tem não? Que isso? Ah, estancou, Rafa. Estancou. Eu ia rasgar dele e ele ia me escapou. Vem aqui, calma, aqui, ó. O baixinho pegou. É isso aí, isso aí, vamos... 6,3,5,7,7,5,7,7,7,7. Éis, um pio diverso selo do homogê sudah. Pô, é a Alinatividade aí. hos, que mal. F antimiciário, segue a cra3,4 x .. Só que ele tá no meio realmente do problema, a gente tem mais pico. É difícil até de colocar logo. Ai, meu Deus! Sai, sai, sai! Tem que ele quase entrou, tá vendo que você entrou a bola ali? Mostrou uma lista pra desmolar. Tem que te colocar logo, rapaziada, tem que ser habilidado. É muito curtinho, brincadeira é curtinho, não dá pra dar botaninha não. Eu já acabo, não dá pra dar botaninha, né. T Toko num . . . O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL